Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Rato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, galera. Hoje a gente vai voltar com tudo com as lendas nesse canal. Eu sei que eu fiquei muito tempo desaparecido, sem gravar nenhuma lenda no canal, sem trazer nenhuma novidade, nenhuma lenda. Só que dessa vez, galera, dessa vez a gente vai voltar com tudo. E pra começar com chave de ouro, hoje a gente vai visitar a casa do velho satânico. Bom, gente... Tá estranho, né? Tá. Hoje tá estranho, mano. Tá lua cheia? Não. Não? Tá nublado. Nublado, não dá nem pra ver. Não dá pra ver. Faz tanto tempo que a gente não vem aqui, né? Mas você tá vendo que tá bem marcado, né, mano, o chão? Tá. Tá tranquilo. Tá bem forte aqui. Fizou a gente? Não, lá na frente. Vai, Renan, passa. Vai, Renan. Vai, Renan. Vem. Vem, vem. Quer descer? Vem lá, vão lá. Parece que tem alguém aqui... Ficado inteiro, velho. Sério mesmo, Ana. Renan nunca veio, né? Não, nunca então. Espera aí. Bocinha Fica aí Barrei Vai, limpa Deixa eu passar pra cá, deixa eu passar pra cá Mano, fica na cobertura aí Mano Tinha isso aqui nas antigas, calcinha isso aqui, velho, cheio de aranha Não sei Vem lá Eita! O que aconteceu? Não tem que ir embora Vamos embora Vamos embora Vai, vai, vai O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu?